Provas finalmente estão voltando e nesse fim de semana rolou a Maratona do Rio de Janeiro, uma das principais provas do calendário brasileiro e o resultado no masculino foi surpreendente. Fala time, para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando seu like nesse vídeo, dá aquela moral para a gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, assim você não perde os nossos vídeos. Em plena segunda-feira tivemos uma Maratona aqui no Brasil. E o resultado no masculino foi espetacular. O atleta Justino Pedro da Silva da APA Petrolina venceu a prova com um recorde do percurso ao marcar 2 horas 13 minutos e 31 segundos. Ele quebrou uma marca que nem africanos que venceram a Maratona do Rio já conseguiram bater. O antigo recorde durava mais de 20 anos, era de 1998, de André Luiz Ramos. A fase do atleta pernambucano é impressionante. Nos últimos 30 dias ele participou de 4 provas, sendo que ele venceu 3 delas e foi segundo na Maratona de João Pessoa há 2 semanas atrás. E antes desses resultados, lógico que a gente fica se perguntando o que o Justino pode fazer mais adiante, apesar de ser um atleta que já tem uma idade mais avançada de 37 anos. Mas eu fico pensando, se o cara correu 2 e 13 no Rio de Janeiro, que a gente sabe quais são as condições climáticas, o percurso não é bom, né? Então, cara, eu fico imaginando aqui, imagine numa prova plana, num clima ameno, o que ele pode fazer. Se a gente tivesse que fazer um cálculo aqui, colocaria certamente que numa Maratona com condições ideais, ele seria capaz de correr abaixo das 2 horas e 10. E também teve grande resultado, foi o segundo e terceiro colocado. Na segunda posição, Edson Amaro com 2,16 e 40. Atleta que também representa a APA Petrolina. E na terceira posição, Samuel Nascimento com 2,18 e 38. Meu menino, quem venceu a prova foi Mirela Saturnino com 2,44. Na segunda posição, a gente teve Regiane Sterbispo com 2,46 e fechando o top 3, Marina Gomes com 3,04. Na meia Maratona, o grande nome foi Simone Ponte Ferraz, que venceu com um tempo impressionante de 1,15 e 21. Na segunda posição, Maria Aparecida com 1,15 e 39. Fechando o pódio, Jéssica Ladeira com 1 hora, 16 minutos e 35 segundos. No masculino, a prova teve um nível mais fraco que no feminino, se a gente colocar em números gerais. Quem venceu a prova foi Marcos Fernandes com 1 hora, 8 minutos e 42 segundos. Só para vocês terem uma ideia, o Justino venceu a Maratona, que é o dobro da distância, correndo num pace mais baixo do que o vencedor da meia. O ponto baixo da prova, negativo, horrível, foi a premiação. A Maratona pagou apenas 8 mil reais para o primeiro colocado. É lamentável, né, Timê? Eu diria que é uma vergonha, porque se você olhar as empresas que patrocinavam o evento, a gente está falando de empresas gigantes aqui no Brasil, que têm muita grana. E os caras pagarem uma premiação de 8 mil reais para uma Maratona, realmente é lamentável. Esses foram os resultados, Timê! Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, dá aquela moral para a gente se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui, fiquem com Deus, bons treinos, ótima semana e até o próximo vídeo!